Olá, tudo bem? No vídeo de hoje de filosofia, nós vamos falar sobre a filosofia da atualidade. Vamos falar sobre os principais pensadores que são tratados dentro da filosofia mais atual, contemporânea. Então, vem junto nesse conhecimento. O filósofo frankfurtiriano Jürgen Habermas, conhecido por sua filosofia pautada na razão comunicativa, é considerado um dos principais filósofos da atualidade. Habermas nasceu em 1929 e ainda continua vivo, desenvolvendo sua filosofia. Apesar de ser um dos principais filósofos frankfurtirianos, Habermas discordava da escola de Frankfurt, que defendia que a razão instrumental é uma forma de buscar o poder para sobressair sobre os demais. Segundo o filósofo alemão, a busca pelo conhecimento pode ser uma forma de compreender os seres humanos, entender como eles interagem, como eles pensam e como eles vivem. Nesse caso, o filósofo Habermas vai chamar isso de razão comunicativa, no qual é estudado e entendido as relações, os pensamentos, as ideias, fazendo dessa forma mais valor para a linguagem, no qual é o meio de comunicação. Para entendermos melhor a filosofia de Habermas, precisamos compreender que ele entendia que a sociedade está dividida em duas esferas, o sistema social e o mundo da vida. Sendo assim, em cada uma dessas duas esferas, existem duas formas de agir. O agir com a razão instrumental e o agir comunicativo. Sobre o agir instrumental, o filósofo relaciona aquele aparato estabelecido pelo Estado. É o sistema, baseado em leis, que impõem às pessoas as suas formas de agir e pensar. Porém, além desse agir instrumental já estabelecido como um consenso, existe o agir individual, que é o agir comunicativo, que cada um desenvolve a partir das suas relações sociais. Sua teoria vai ser extremamente importante para ser estabelecido como uma forma dentro de um sistema democrático, no qual a individualidade deve ser prevalecida, deve ser priorizada, no qual cada indivíduo pode ter a sua forma de agir e pensar e também de agir. Outro filósofo importante é o filósofo Hans Jonas, filósofo que nasceu em 1903. Filósofo alemão, de origem judaica, ele veio a falecer em 1993. Sua filosofia se desenvolveu a partir da questão da ética da responsabilidade. Hans Jonas vai enxergar a questão da natureza como parte da vida humana. Nesse caso, a conduta do indivíduo, a ética, os valores estabelecidos de comportamento, devem ter como referência a responsabilidade. Não podemos destruir o sistema ecológico, não podemos destruir a natureza e prejudicar as futuras gerações. Baseado nessa ideia mais coletivista, Hans Jonas vai desenvolver uma filosofia que vai olhar muito para as questões ecológicas, da preservação da natureza, do universo, do mundo. Segundo o filósofo, a filosofia, os antigos pensadores que trataram sobre a questão da ética, nunca pensaram na questão da responsabilidade, sempre foi a ética a partir do indivíduo. Já Hans Jonas vai olhar de uma forma mais macro. Para ele, a questão do coletivismo deve prevalecer. Essa fundamentação, essa ideia de Hans Jonas, na verdade, não se sustenta. Afinal, o próprio Aristóteles, lá na filosofia clássica, já defendia que a ética é a busca do bem, da felicidade de todos, o bem social. Então, nesse caso, a questão da responsabilidade já fazia parte das construções éticas ao longo da história. Entretanto, vale destacar que Hans Jonas vai dar uma pitada a mais a essa questão e vai destacar um pouco mais dentro da realidade que nós vivemos na contemporaneidade. Chegou a vez do australiano Peter Singer, filósofo que nasceu em 1946. Singer também vai desenvolver a sua filosofia dentro da questão ética. Nesse caso, ele vai propor uma nova ideia da ética utilitarista. Lembrando sobre o utilitarismo, filosofia desenvolvida por Stuart Mill e Jeremy Bentin defendia que o certo e o errado é estabelecido a partir das consequências, não o ato em si. Nesse caso, aquilo que eu fizer e que proporcionar uma consequência melhor, seja ela em quantidade ou intensidade, é considerado como uma prática correta. Singer vai tentar aperfeiçoar essa questão e vai dar ênfase que a intensidade da felicidade é que vai gerar um princípio como sendo correto. Ele vai estender a sua teoria da ética utilitarista aperfeiçoada dentro da questão da bioética que trata de experimentos que envolvem a vida, assim como também a questão dos animais. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse conteúdo sobre a filosofia da atualidade. São todos os filósofos que se destacam hoje na atualidade, mas destacamos esses três para que vocês possam ter um embasamento melhor sobre a filosofia contemporânea. Não esqueça de deixar aí o like, também curtir o nosso canal, aí se inscrever para poder estar acompanhando o nosso conteúdo, tá bom? Aguardo vocês para a nossa próxima videoaula. Até mais!